E aí seus lindos, bora tá vendo dois cabelos e mais alguns acessórios limitados e grátis, então bora lá! Então o primeiro item é esse lindo gatinho preto aqui pessoal, basicamente o criador que é o Close7, eu tô aqui no Twitter, ele lançou esse gatinho aqui super fofo Ele explicou aqui como funcionaria, enfim, pra quantidade de likes e tal, ia ser 20 minutos se chegasse a quantidade de likes, esse se chegasse a quantidade de likes do retweets e tal Mas pessoal, o que foi dito né, ele já fez todo o negócio e ele disse que estaria lançando esse gatinho por 5 minutos gratuito, tá? Ele vai deixar esse gatinho 5 minutos gratuito pra gente tá pegando, tá? Ele colocou aqui que seria por volta das 6pm East Se eu não me engano isso dá por volta das 7 horas da noite, só que aí você tenta entrar uns minutinhos antes pra conseguir já tá de olho pra pegar ele, que só vai ter 5 minutos pra pegar Não tem estoque nem nada, é só realmente vocês conseguirem pegar nos primeiros 5 minutos O próximo que é super fofo é esse da Shein Unicorn Backpack, tá? Vou mostrar ele aqui em 3D porque dá pra ver os detalhes dele melhor Basicamente pessoal, esse itemzinho ele vai ter 13 mil unidades, ele foi vendido 4.500, quase 5 mil né, então tem bastante unidade Só que esse desenho aqui né, esse bichinho aqui, ele só é liberado em torno de 500 unidades por dia E aí pra você tá conseguindo pegar esse daqui, você precisa entrar por volta da 1 da tarde Dentro desse jogo daqui, que é da Shein e da Carla, tá bom? E eu vou tá mostrando aqui como que você pega o item Um pouquinho antes de dar 1 hora da tarde, pessoal, você vai tá entrando aqui nesse jogo, tá? E aí pra você primeiramente precisar... Meu Deus, peraí que travou tudo aqui, mas tudo bem Você precisa tá coletando alguns diamantes, tá? E isso você pode fazer a qualquer hora, você não precisa realmente ter Inclusive eu já tenho aqui os meus diamantes, tá? Eu vou tá gastando ele aqui só pra vocês verem Você pode entrar aqui uns 5, 10 minutinhos antes da 1 da tarde Porque é 1 da tarde que libera o item Você vai vir aqui falar com esse moço aqui Vai clicar no E, vai começar a conversar aqui com ele e tal Ele vai te passar uma tarefa Basicamente você precisa vir aqui, olha, pegar esses presentes Eu não vou pegar todos só pra realmente te demonstrar pra vocês, tá? Depois que você coletar, o total são 8, olha, eu já peguei um E eles ficam espalhados pelo lobby inteirinho Você vai vir aqui, olha, falar com ele Ele vai falar que eu não consegui, mas ele vai tá trocando esse daqui por 100 diamantes Que é o necessário pra gente tá rodando a roleta Agora, como vocês podem ver, tá mostrando que tem 0 que sobraram, né? Left today, 0 Ou seja, não tem mais nenhum pra gente tá pegando Mas no dia seguinte, por volta da 1 da tarde, eles já liberam mais 500 E é só você clicar aqui para poder tá rodando E ele vai provavelmente já tá te dando, né? Tem aqui a porcentagem de chance de você conseguir E aí você tenta pra tá pegando essa linda... Acho que deve ser de tipo de ombro ou de costas esse item aqui Estamos aqui com esse lindo cabelo loiro, pessoal Olha que gracinha No último vídeo não tinha ainda ele pra ver E ele fica assim, pessoal, na personagem Olha que lindo que ele fica E pra tá pegando ele, é bem simples, pessoal Basicamente, você vai precisar vir aqui na parte do avatar E vai tá pegando ele aqui no horário certinho, tá? Se eu não me engano, vai sair por volta das 6 horas, mais ou menos, tá? E aí você só precisa ficar aqui dando o F5 Que ele vai relogar aqui a página, que nem o meu tá relogando E vai aparecer a opção de comprar e você vai comprar Ele tem 3 mil unidades, ok? E aí você também pode já tá deixando aqui com essa estrelinha Pra deixar ele fixado Que aí na hora que você for pegar, vai ficar mais fácil de você encontrar ele É só você comprar como comprasse qualquer outro item desses, ok? E por fim, esse lindo cabelo cor-de-rosa Esse cabelo, pessoal, vai ter sendo lançado hoje, no dia 23, ok? Ele é bem bonitinho e ele fica assim no seu personagem Olha que gracinha que ele ficou Ele é meio loiro com essas manchinhas aqui Cor-de-rosa bem bonito E ele, pessoal, vai tá saindo às 9pm de MT Pessoal, convertendo aqui Se você converter isso daqui Pra nosso horário aqui do Brasil Pra mim, dá em torno de 10 horas da noite, tá? Então é assim, é meio tarde Ah, inclusive, eu esqueci de falar Mas aquele cabelo outro loiro, pessoal Ele vai sair por volta das 11 horas da noite Esse daqui por volta das 10 e o outro por volta das 11 É meio tarde, né, pessoal? Mas tudo bem E esse daqui não vai ser no catálogo Pra tá pegando, você vai ter que entrar num jogo No caso, é esse jogo daqui, ó Grow Avatar Outfit E é bem simples Você só precisa ficar nele aqui Durante 10 minutos nesse mapa Que aí você já vai tá ganhando cabelo Limited grátis Lembrando que é só hoje no dia 23 E pra você que quer aparecer aqui no canal Pessoal, comente a hashtag E me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu quero ver quem é um lindo ou uma linda Que chegou até o final do vídeo Comente a hashtag Flor de olhos fechados, hein? Quero ver quem vai conseguir E eu coloco aí também nos comentários Qual desses itens foi seu favorito Qual desses cabelos você gostou mais Eu quero muito saber Que eu gosto bastante de saber a opinião de vocês Sobre os itens Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau